Aqui estamos nós, na Mansão de Milhões. Uau! Vamos comemorar hoje aqui na Mansão, galera. O meu aniversário! Ei, 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 ei. 25 anos, ei, ei, ei. É, amor, vou limpar você de recepção. Para de ser cara de pau que não foi você. Diego, ele tá fingindo que foi ele, ó, gente. Você que foi a Karen que fez pra mim, muito obrigada. A Karen, vamos comer no café da manhã? Vamos, amor. Vamos, vamos. Então vamos. Partiu. Esse aniversário eu te surpreendi em muitos sentidos. Muito, você é ótimo. Você é maravilhoso. Obrigada. Pode curtir o cafezinho agora que estamos cheios de fome. Bora. Cheio de, cheio de fome. Toma, seu filho. Sol, sol, sol. Eita. É muito bom um dia de sol. Vamos lá. Eu quero ver se essa galera vai lembrar que hoje é meu aniversário. Isso que eu quero ver. Vixi. Descendo as escadas da mansão. Tô chegando, hein. Bom dia. Uuuu. Adeu, parabéns. Obrigada. A Fernanda que manda um dia de sol. Vou ver se é essa data. Querida. Muito és feliz. Pra mim. Muito és feliz. Palavéz pra... Uhul. Obrigada galera. Trouxe um bolo pra vocês. Vamos tomar café da manhã? Vem, vem todo mundo. Deixar o bolo aqui na mesa Que a mesa tá toda arrumadinha pra gente Que bonitinho, galera Os copinhos, os capéis Deixa eu coxar aqui Tem um lugarzinho pra ele aqui Aqui é muito lindo Eu escolhi fazer hoje pra galera um churrasco A gente vai comemorar meu aniversário com um almoço de churrasco E vai ser nessa parte aqui, ó Que é muito linda também Aqui fica a churrasqueira, tem até um espelho Oi, gente, vai ser muito divertido Muito, muito, muito Ih, tá chegando os moços com um barquinho ali, ó Ai, que bonitinho Acho que vieram me buscar Obrigada Paradaise, Paradaise Tem a sinuquinha também Olha ela aí Eu? Tu deu parabéns pra você, tá? Tu deu parabéns? Tá bom Então me dá um abraço Parabéns Que situação, hein? Tô cansadão hoje, entendeu, gente? Neném, tá tomando um café também? Neném? Tá? Faz só um picotinho Vai, neném, bota na boca, quero ver Pai, pode me passar o café porque hoje é um aniversário Claro, meu amor O suco também O suco também? É Por favor Tem que ser com aquele bracinho Não consegue, né? Não vai lá, não vai lá Não vai lá Mas vai, meu Pega pra mim Vai pegar? Nossa, ele veio de longe buscar o suco pra mim Eita É muito bom fazer aniversário, meu É ovo Que faltar É ovo Júlia Pode passar o açúcar pra mim, por favor? Joyce Obrigada, Joyce Obrigada William Oi Pode fazer uma massagem aqui enquanto eu tô no café? Sim, senhora Com os pés, por favor Obrigada, gente Nada de muito E morreu David Tá rapidinho Rapidinho Pode pegar uma colherzinha pra ouvir? Eu sou Subiu E ainda procurou Tá aqui na xícara Obrigada, David Olha, tinha um olho do lado Gente, muito bom isso Aqui, Adriano Tá pronto Pode esquentar lá pra mim? Não É meu pra esquentar pra mim Ai, que susto Aproveitando esse solzinho aqui com a mamãe, né, gente? Muito lindo, gente Tô arrepiado Quero aproveitar cada Cada Degrau dessa casa Tá bem Eu também Chocando Uau Pra gente chegar na praia é só descer aqui, ó É sério? É sério? Eu acho que vai acender Tô acima do peso Tá acima do peso, David? O que tá acontecendo ali? Meu filho Por um segundo Achei que isso tá sendo comido Por um tubarão Tadinho O David foi embora E me deixou de pista Foi embora Ele não sai daqui Tem uma hora Bora lá Bora lá Bora lá Encontrar com ele Alguém pediu um novo Alguém E morreu Que isso, caramba Meu Deus do céu Vai, Greta Vou andar de caiaque agora Vem cá, vem cá Vai, amor Tem risco de virar? Tem, mas a gente tem que usar Tem risco? Sim Amor A gente tem que namorar Meu Deus Chega pra frente Oremos Vida, chega só um pouquinho A cabeça pra frente Sim Não vai dar muito É sério, Diego Você cair dá ruim Lógico Ah, não, amor Por favor Por favor Diego, morro de medo É sério Ai, gente Ô, Deus Diego, isso aqui tá muito É melhor deitar? É sim É melhor deitar Vou ficar assim, ó Ai, olhadinho Vou parar embaixo do negócio Ai, Jesus amado Mô, não faz muita pressão assim não Não é, não pode não Vai devagar, pelo amor de Deus Eu tô com muito Eu tô com muito medo Eu tô tranquila Tudo tranquilo Aqui não tem ninguém na frente Eu tô com muito medo Sério? É sério Calma, mas tu não pode se mexer não Eu não tô me mexendo, é sério Por favor, Diego Não vira isso Não é? A gente vai lá pra ilha Você viu um tubarão aqui embaixo? Amor, sério Vamos sair daqui Tá me dando agonia E uma laguinha Saudita Gente Que agonia A gente tá no meio do oceano Meio Ó, ó É onde eu estou No meio do oceano Diego, tá vindo muito profundo Volta 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 Ai Ai, meu Deus Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Tá fechando muito Ai Ai, que medo Moxa, ele ensinou você que eu fosse um tubarão Deixa eu tentar virar Calma aí, mano Sai daí, sai daí, gente A gente tá muito longe Essa câmera tá me atrapalhando Para de uma aí, rapidinho Tá bom, moxa Parei, parei, moxa David falou que esse caminho aqui leva a gente até uma piscina de pedras Estou indo, gente Eu, confiante Cadê? Deus me livre Como eu entro antes de ir pra mim sair Eu posso? Não, não entro, não Eu vou te levar para o lugar que você vai amar Ah, Diego, que essas coisas Você pode descer aqui? Ai, caramba Ai, caramba, eu tô nervosa Você sabe, acelera agora Meu Deus Meu Deus Cara, esse iate a gente vai andar agora? Andar não A gente vai tirar foto Ele foi, podia andar Amor, caramba Amor, caramba Bom Essa é a jogadora profissional de vocês Ponto É Ponto Ponto É Agora eu Vai Galera Galera, vai começar agora a montagem da minha festa, gente Que vai ser uma pulparia aqui pra gente Vem cá, dá uma olhadinha A Larissa já começou a encher todas as boias Que vai ficar aqui dentro da piscina Essa aqui é a pizza Ponto 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 Aqui está a mesa do nosso almoço Que vai rolar agora Olha que linda Muito cheio Tem até esse pano de boca com florzinha, gente Muito bonitinho E ela é gigante O moço está aqui fazendo nosso churrasco, ó Esqueci o nome dele, meu Deus Aqui, ó Uhul Aí, ó Show top, né, gente Pode pegar uma? Então deixa eu ir Isso aqui, né? Hã? Isso Que delícia Muito bom Eu amo carne com sangue Nossa Eu amo Você não gosta não? Eu não, mas eu só gosto de 100 Pior que 100 Tá bom Pano, a gente vai ficar aqui cheio de fome Eu e você Né? Eu já comi, gente Entra Eu já comi E eu Eu tô com fome Isso aqui é o desespero das pessoas com fome, ó Eita Manda, manda comida Primeiro a gente Depois os filhos Mas não era tu que tava com ti dieta? Eu? Só em casa Erro Só ontem Que promete a minha pulpare Eita Não pode ser aqui, né? Vou tentar ficar sentada em cima dessa boia, vamos ver. Chega aí para o pai da minha mamãe de cuequinha, dá uma olhadinha aqui que bonitinha, meninas não se apaixone, não se apaixone. Olha a Fit sozinha. Fit sozinha saindo. Caraca, estou de boa isso aqui na festa da minha mãe, cara, curtindo muito. William, eu te desafio a pular em cima dessa boia aqui, tipo assim, você cair no buraco dela aqui, tá? Mas vem correndo. Caraca. Meu Deus do céu. Caraca. Agora o Diego. Vai, amor. Vai quietinho. Vai. Momento de tensão aqui. Um, dois, três e vai. Vai, Diego. Vai. Ai, caraca. Vou mostrar para eles como é que faz. Caramba. 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 Vai, Valadino. Não sigo não, deixa eu valer aqui assim. Morreu. Caramba. Cai Bio Caramba. Caramba. Caim Jude resultados. Caramba. Não sei assim, segura minha mão que você roda pra mim Se você dança assim comigo, vem, vem de ladinho que eu te ensino É o do FDMM, tá ligado? Para esse nome, só eu ouvo a você Adriana, ele tá acreditando que ele vai tirar um peixe dessa água, ele tá acreditando Tem peixe, tem peixe Que que é isso, Vico? Olha Mentira Mentira Ai, parece uma onça, pega ele aqui Caraca Ele devia cair muito Onde é a cara na madeira Voltando, voltando para o mar Vai, David, o David fica até o fone O David Tirando um anzol pra liberar o peixe Caraca, esse peixe tá parecendo um sapo, pai Ou uma cobra Eles liberaram o peixe com vida para o mar Já tá lá de volta, ninguém vai comer o peixe não Com certeza, com vida, cheio de vida Ó, meu parabéns, vai ser assim, ó Jogando a água pro alto assim, tá? Eu sempre sonhei Chegou a hora dos meus parabéns, galera Eita, como é que é? É, David Vem pra você Vem pra você Vem pra você Tchau, 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 tchau Querida, muitas felicidades Tem paladar Tem paladar Tem paladar Tem paladar Tem paladar Tem paladar Olha, olha, olha 1, 2, 1 Vinheta! Agora ela vai entrar lá na piscina! Vinheta! 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 Anoiteceu e a festa continua, né Valentina? Bora! Bora dançar! Bora lá que eu vou apagar as luzes e vou dançar muito porque eu sou a melhor dançarina, né? Ah, claro! Já tem até luz colorida aqui rodando na casa, tá vendo gente? Cara, que incrível isso! O que que eu tô fazendo com esse microfone na mão? Ó! Ó! Uh! Aqui o Cunê Pizza da Jack! Não tem só pizza não, tá galera? Tem sushi também, gente! Que eu aprendi a gostar de sushi! Nossa, eu não comia de jeito nenhum! Agora eu como pra caramba! Olha que delícia! Dia seguinte do meu aniversário, galera! E eu vou agora, gente, cortar o bolo pra todo mundo porque ninguém comeu o bolo ontem! É o bolo mais lindo de aniversário que eu já tive! Ó! Galera, esse foi um dos aniversários, cara! Tipo assim, mais incríveis que eu já tive! Sério, foi muito divertido! Me diverti pra caramba! E agora tá chegando a hora de eu ir embora pra minha casa! Caramba! A gente ficou aqui alguns dias! Só que eu só gravei o meu aniversário, gente! Pra eu poder curtir muito isso aqui! Aproveitar bastante, bastante, bastante! Isso aqui, cara, é um sonho! É um sonho demais! Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês! E até o próximo vídeo! Fui! Vai, para!